Tô no celular, falando de um bar, bebi todas pra poder ligar Prefiro o grande amor, não sei o que fazer, amigo loco tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu, sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta, não tem celular, eu só tenho jeito dela me escutar E vai locutor, se ele já está completamente apaixonado, eu vou te acordar Diga por favor, fala aí no ar, não sei